Eu entrevistei o Edson, assim que saiu Inumeráveis, você me ajudou lá com o contato do pessoal, né Tom? E tem uma coisa que o Edson fala que eu acho muito importante, que é Gente Merece Existir em Prosa, a cura pela palavra, pelo encontro, pela verbalização, pelo contar de história, né Então, especialmente agora em tempos de pandemia, a palavra é o totem, né A palavra é esse memorial aí, esse lugar de encontro e de reconhecimento Acho que, não a principal, né, mas a dor secundária, aqui neste país especialmente Ela é quase tão forte quanto a primária, porque a gente tem autoridades que ignoram a dor das pessoas Desses prováveis um milhão de enlutados, né E de todos nós, que ainda que não tenhamos perdido diretamente algum parente ou amigo É um luto constante e coletivo, você não pode ligar a televisão, você não pode abrir a internet Você tem contato sempre sabendo que tem gente morrendo E morrendo sem dignidade, sem o reconhecimento, a validação daquela dor Então, a gente tá num mato sem cachorro, né, e é muito difícil Porque só restou a palavra, mas também restou muito que é a palavra, né Então, acho que a gente tem que honrar isso